Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Um bom dia para todos Sejam bem-vindos Cada um de vocês aqui ao santuário Na casa da mãe Um lugar especial para todos os cristãos e cristãs Estamos na 25ª semana do tempo comum Hoje, terça-feira, dia 24 E o evangelho de hoje nos fala A procura dos familiares A Jesus E Jesus responde Minha mãe e meus irmãos São aqueles que ouvem a palavra de Deus E a põem em prática Queremos rezar Por todas as intenções deixadas aqui no santuário Por todas as intenções Rezamos pelo aniversário natalístico Pereira Queremos acolher a todas as romarias Aqui presentes E de maneira particular A Romaria Espírito Santo Do Urado Minas Gerais Fiquemos todos em pé Iniciemos nossa celebração Cantando Eu sou o caminho A verdade e a vida A verdade e a vida Eu sou o caminho Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém chegará Ninguém chegará ao Pai A verdade e a vida A verdade e a vida As palavras que eu proclamo Não são minhas São o Pai que habita em mim Eu sou o caminho Eu sou o caminho A verdade e a vida Eu sou o caminho A verdade e a vida Preside nossa celebração Padre Ronaldo Queremos acolher também Ao padre concelebrante Que por gentileza Se vai presentar Padre Vantuiu Paróquia Santa Luzia Diocese de Sete Lagoas Minas Gerais Queremos acolher Os ministros Da Sagrada Comunião Leitores Equipo do canto E a todas as romarias Aqui presentes Com uma calorosa Salva de Palmas Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Que o Deus Da esperança Que nos cumula De toda alegria E paz Em nossa fé Pela ação Do Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Sim, irmãos e irmãs Estamos reunidos No amor de Cristo Sempre, sempre Manifesta O amor Do nosso Deus A sua misericórdia E parabéns Celebrarmos Esses santos mistérios Supliquemos O perdão Do Senhor Senhor Que sois O caminho Que leva ao Pai Tende piedade De nós Senhor Tende piedade Cristo Que sois A verdade Que ilumina Os povos Tende piedade De nós Senhor Que sois A vida Que renova O mundo Tende piedade De nós Deus Todo misericordioso Tenha muita Piedade Compaixão De nós Perdoe Os nossos Pecados E nos conduza A vida eterna Amém Oremos As intenções Que trazemos As que foram Apresentadas Trazemos Nossos Familiares Eu trago Os meus Os seus Todas as intenções Das pessoas Que pediram As nossas Orações Estamos pela Paz O mundo Hoje nós Fazemos Memória De Nossa Senhora Com o título De Nossa Senhora Das Mercês Festa Em muitas Cidades Sobretudo Interior De Minas Gerais A cidade De Ouro Preto Tem lá Igrejas Dedicadas A Nossa Senhora Das Mercês Também é uma Atenção muito especial De Valdira Soares Lá de São José Da Lapa Todos os doentes Que estão se recuperando Pelos Profissionais Da saúde Ó Deus Resumistes Toda A Sagrada Lei no amor A vós E ao próximo Concedem-nos Que observando Os vossos Mandamentos Pereçamos Chegar A vida Eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco Vive Reina Na unidade Do Espírito Santo Por todos Os séculos Dos séculos Amém Por gentileza Fiquemos sentados Liturgia Da Palavra A Palavra É luz Para nossos Passos Usamos Com atenção Leitura Do Livro Dos Provérbios O coração Do Rei Nas mãos Do Senhor É como É como Água Corrente Ele O dirige Para onde Quer O homem Pensa Que o seu Caminho É sempre Reto Mas É o Senhor Quem Sonda Os corações Praticar A justiça E o direito É mais Agradável Ao Senhor Do que Os sacrifícios Olhar Olhar Arrogante Coração Orgulhoso A lâmpada Dos malvados Não é Senão O pecado Os projetos Do homem Aplicado Produzem Abundância Mas Todos Os apressados Só Alcançam Indigência Tesouros Adquiridos Com língua Mentirosa São ilusão Passageira Dos que Procuram A morte A alma Do malvado Deseja O mal Ele olha Sem piedade Para o seu Próximo Quando Se castiga O zombador Aprende O imbecil E quando O sábio É instruído Ele adquire Mais saber O justo Observa A casa Do ímpio E leva Os ímpios A desgraça Quem tapa Os ouvidos Ao clamor Do pobre Também Há de Clamar Mas Não Será Ouvido Palavra Do Senhor Graças A Deus Guiai-me Senhor No caminho De vossos Preceitos Guiai-me Senhor No caminho De vossos Preceitos Feliz o homem Sem pecado Em seu caminho Que na lei Do Senhor Deus Vai progredindo Guiai-me Senhor No caminho De vossos Preceitos Fazei-me Fazei-me Conhecer Vossos Caminhos E então Meditarei Vossos Prodígios Guiai-me Senhor No caminho De vossos Preceitos Escolhi Seguir A trilha Da verdade Diante De mim Eu coloquei Vossos Preceitos Guiai-me Senhor No caminho De vossos Preceitos Dai-me O saber E cumprirei A vossa Lei E de todo Coração Aguardarei Guiai-me Senhor No caminho De vossos Preceitos Guiai-me Meus Passos No caminho Que traçastes Pois só Nele Encontrarei Felicidade Guiai-me Senhor No caminho De vossos Preceitos Cumprirei Constantemente A vossa Lei Para sempre E eternamente A cumprirei Guiai-me Senhor No caminho De vossos Preceitos Aleluia 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 Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele. Por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, pelos caminhos vossos, guiai-me, Senhor, com carinho dos caminhos. Que o Senhor quer que todos nós possamos percorrer convosco. Infeliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo. É o que nós estamos, irmãos e irmãs, nesta semana, aprendendo com os livros sapienciais. São livros que recolhem as experiências, os ditados, as experiências, sobretudo, do povo. E esses autores desses livros, eclesiásticos, eclesiastes, sabedoria, o livro dos provérbios, das crônicas. São livros que muito podem nos ajudar, de fato, a progredir na lei do Senhor. Guardar os mandamentos do Senhor. Ter uma vida segundo os mandamentos do Senhor. Uma conduta também. Todos nós, irmãos e irmãs, somos, como seguidores de Jesus, chamados a sempre fazer, todos nós, a opção pelo bem, em oposição ao mal. Nós vimos hoje, o livro dos provérbios, nos chamando a atenção, que a nossa vida, ela tem que ter uma coerência. Nós, muitas vezes, falamos, e que a nossa coerência seja, de fato, pronunciarmos as palavras e pronunciá-las bem. Se, de fato, eu creio e digo e devo dizer em muitas situações sobre a minha fé, mas que a minha conduta, a minha vida, mostre, de fato, que eu tenho fé, que sou uma pessoa cristã, que sou uma pessoa que fez e faz aliança com a verdade. Com a justiça, com a paz, que o nosso comportamento, a nossa conduta, seja, de fato, com aquilo que nós pregamos. Para as pessoas se convencerem, de fato, olhando para mim, que a minha vida tem uma coerência. E vimos, no final do livro, algo que chama-nos a atenção. A última frase, aquele que tapar os ouvidos, e às vezes temos que tapar, porque são muitos os ruídos, os barulhos do mundo, não são? E buscar aquilo que é essencial. Às vezes cessar, nossa vida, cessar, quando os barulhos são muitos, vamos nos concentrar naquilo que é importante. São tantas vozes querendo ser ouvidas, mas devemos fazer nosso ouvido atento e abrir nossos ouvidos para escutar a voz do Senhor. Que nos fala através de tantos sinais, pelas sagradas escrituras, estamos ainda no mês da Bíblia. Nos fala também pelas pessoas, os acontecimentos, sobretudo uma criança que nos fala muito. E pode-nos também chamar a conversão, fazer com que a gente mude a nossa conduta. Então, aquele que tapar os ouvidos aos apelos do pobre, a que o pobre grita, também não será ouvido. Vejam só, aquele que tapar os ouvidos aos apelos do pobre. Devemos tapar os ouvidos contra tantos outros barulhos. Mas tapar o ouvido, os ouvidos ao clamor do pobre, esse jamais será ouvido. Vejam aí, irmãos e irmãs, um detalhe muito importante da palavra que nós ouvimos hoje, do livro dos provérbios. Para nós termos, de fato, uma coerência de vida. Aquele que olhar, não olhar para o pobre, o indigente, aquele que bate a nossa porta. E são muitos irmãos e irmãs nossos. Cuidado, atenção. Nós também, muitas vezes, não seremos também escutados ouvidos. Nós que somos da família do Senhor. Olha, vejam, irmãos e irmãs, estamos aqui no santuário de Nossa Senhora. E nós fazemos parte da família de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve uma mãe, Nossa Senhora. Teve São José, que cuidou dele com responsabilidade. E nós fazemos parte da sua família. Não pelos laços de sangue, mas aquele que é ouvinte, assíduo da palavra. Deus é ouvinte, assíduo do Evangelho. Esse sim é meu irmão, minha mãe, minha irmã. Naquele tempo, para a língua hebraica, não existia uma palavra. Uma palavra para designar todos os parentes. Por isso que todos eram irmãos, os primos, os parentes mais próximos. Por isso que nós ouvimos, os irmãos e a mãe de Jesus estão lá fora querendo falar convosco. São os parentes mais próximos de Jesus. Nós sabemos que Maria teve somente esse filho bendito, que foi concebido, porque ela fez a vontade do Senhor, cumpriu sempre as promessas do Senhor. Fez a palavra de Deus se encarnar no seu ventre materno, maternal. Por isso nós também, ouvintes da palavra, vamos encarná-lo primeiramente em nossos corações. Vamos ouvir a palavra do Senhor e que ela faça morada também em nosso coração, para depois produzir bons frutos. Peçamos essa graça, estando aqui no Santuário Nacional, para nós, para todos vocês que aqui estão hoje. É um dia feliz, um dia especial. Muitos ficaram cuidando dos afazeres de vocês, para nós desfrutarmos aqui dessas delícias que estão em Aparecida. E sobretudo o que o Santuário Nacional oferece para todos nós, para todos nós que fazemos parte da família dos devotos, desfrutarmos de tantos mimos que Deus, através de sua mãe, proporciona a todos nós. Nosso muito obrigado a todos vocês, pela amizade, pelo carinho, de fazerem parte desta família que reza e evangeliza conosco, missionários e detentoristas. Elevemos a Deus as nossas preces, para que de fato nada nos separe do amor de Cristo, nada nos faça separar da família de Jesus, porque somos de fato como Ele quer, ouvintes da palavra e a põe em prática. Depois de cada pedido, nós vamos rezar. Senhor nosso Deus, ouvir-nos. Senhor nosso Deus, ouvir-nos. Favorecei com vossa bondade, vossa igreja, para que seja fiel, colaboradora e sinal transparente de vosso reino. Senhor nosso Deus, ouvir-nos. Educai nossas comunidades, para que, ouvindo e se esforçando em viver o Evangelho, tornem-se verdadeiras famílias de vosso reino. Senhor nosso Deus, ouvir-nos. Fazei com que a força transformadora de vossa palavra, nos faça santos, imaculados e irrepreensíveis no amor. Senhor nosso Deus, ouvir-nos. Colocando a mão em nossos corações, aquela prece que já dirigimos a Nossa Senhora, que nós já passamos diante da sua imagem, o nosso olhar que rezou, o nosso coração que rezou. Agora, novamente, somos convidados a trazer as nossas preces, que temos para agradecer e pedir, para que sejamos, de fato, praticantes da palavra de Jesus. Sejamos comunidades missionárias, ouvintes da palavra e comunidades praticantes da palavra, não tapando os ouvidos e não sejam insensíveis aos apelos dos mais pobres. Todos rezem comigo. Senhor Deus, dai-nos a graça de seguir fielmente a vosso Filho Jesus, Ele que é a vossa palavra viva, encarnada, a luz verdadeira, que nos guia para vós, que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos mais forte, vamos responder assim, eu estou aqui não de corpo presente, mas participando ativamente, manifestar a minha alegria de estar aqui na casa da mãe. Vamos dizer bem forte, Amém. Amém. Ah, melhorou. Agora com alegria, vamos ouvir o nosso Prato e Agapito, nos convidando para abrirmos nossos corações, para ofertar aquilo que é de mais precioso nele, que é o amor. Ofertório, com o pão e o vinho, ofertamos nossa vida, nossa missão. Muito obrigado às pessoas que fazem parte da Grã Família dos Devotos, fazem sua doação, cuidando do santuário. Novamente convidamos ao povo a fazer sua oferta generosa, e enquanto ofertamos, cantamos. Bendito sejas, Senhor Deus do Universo, Pelo carinho, dom e fruto de Tuas mãos. Hoje é Teu povo, que Te roubo em prosa e verso, e agradecido em Tua Ti restauração. Bendito sejas, ó Senhor, por Vossa mesa, no pão e vinho, o trabalho, a vida, o chão, a nossa oferta, agora é benção com certeza. Nossa alegria, se transforma em inovação. Ora, irmãos e irmãs, para que o meu e o Vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória de Seu nome, para o nosso bem e de toda a Sua Santa Igreja. Assim como as nossas mãos para o alto, olha que prece bonita, sobre as oferendas, sobre você, sobre nós, o que nós oferecemos. Vejam, acolhei bondoso, benigno Senhor, nós os pedimos, as oferendas que apresentamos, juntamente com oferendas, oferendas do Vosso povo, para que alcancemos, pelos sacramentos celestes, o que professamos, filialmente pela fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, Demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, especialmente aqui no Santuário Nacional. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Vós sois o único Deus, vivo e verdadeiro, os céus e a terra, estão repletos, da Vossa presença, mas é sobretudo, na pessoa humana, criada a Vossa imagem, que deixastes o sinal, da Vossa glória, Vós a chamais a colaborar, pelo trabalho de cada dia, na obra da criação, lhe dais o Vosso Espírito, para que seja artífice, instrumento da justiça e da paz, em Cristo o homem novo. Por isso vos louvamos, com os anjos e com todos os santos, cantando com o coral, que está lá dos Romeiros, com o Edmar e a Márcia, a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra, proclamam Vossa glória, assim com o nosso mal, o nosso folheto. Osana, osana nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor, osana, Hosana Hosana nas alturas Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, esses dons Derramando sobre eles o Vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o Vosso Espírito Santo Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Agradeceu Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu o pão E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo no fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Cantemos aqui na presença de Jesus Vivo, ressuscitado, presente entre nós A tua ternura Senhor Vem me abraçar E a tua bondade infinita Vou ser o teu seguidor Colocando a mão no coração E te dar o meu coração Eu quero sentir o calor De tuas mãos Eis o mistério da fé Amo, te amo, Senhor A nossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Todos assim com as mãos para o alto Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, o memorial da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta Suplicante, vos pedimos que participando Do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito nos unha num só corpo Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Que se faça presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Em comunhão com o Papa Francisco Com o nosso Bispo do Orlando Os bispos do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Na vossa misericórdia Dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna Enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus, Senhora das Mercês São José, seu Esposo, os Apóstolos E todos os santos que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos dos séculos Amém 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 Agora sim com nossas mãos Pai Nosso que estás no céu Pai Nosso que estás aqui Pai Nosso que estás no céu Pai Nosso que estás aqui Santificado Seja o vosso nome Venha Nosso, Vosso Reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança Aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo Você o reino, o poder e a glória para sempre Rezando pela paz para os nossos dias aqui, viemos para buscar a paz de Aparecida Dessa mãe tão querida, nossa mãe, que é rainha da paz, sede da sabedoria Juntamente com seu filho Jesus, que tenhamos os sentimentos de Jesus Para termos também as atitudes de Jesus, para acolher bem, para abraçar Aqueles que precisam ser abraçados, aqueles que precisam da nossa assistência amorosa De apoio, de solidariedade Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eu sou a luz do mundo, disse Jesus Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno do que em três e memorada Dizem a palavra e sereis salvos Corpo e o sangue de Cristo nos guardem Para a vida eterna Amém Momento especial da comunhão Por gentileza, comúgue à frente do ministro E enquanto recebemos a Jesus, cantamos Amém 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 Eu não sou digno, ó meu Senhor, eu não sou digno de que Tu entres, ó meu Senhor. Na minha casa, porque és tão santo, meu pecador, que eu nem me atrevo a Te pedir este favor. Eu não sou digno, ó meu Senhor, eu não sou digno de que Tu entres, ó meu Senhor. Na minha casa, meu coração é tão pecador, que eu nem me atrevo a Te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Suavemente ela nos salvará. Graças e louvores cedem a todo momento. O Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha mãe e meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Oremos, sustentais, Senhor de bondade, com o vosso constante auxílio. Busquei reconfortais com os vossos sacramentos, para podermos colher os frutos da redenção Na liturgia e na vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantaremos a consagração a Nossa Senhora. É possível? Voltados para a imagem de Nossa Senhora, com nossa mão no coração, ou levantando a mão, uma delas, cantemos. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço. Onde tudo a vós e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou, meu coração. Consagra nos meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Que comparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como o Filho, em propriedade vossa. Amém. Como o Filho, em propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Assim com as mãos abertas, para acolhermos a bênção de Deus. Mas antes, antes de acolhermos essa bênção, seja portador desta bênção, para que está do seu lado, dizendo assim, com um abraço. Meu irmão, minha irmã, você é um lindo presente de Deus. Com um abraço, diga. Agapito, você é um lindo presente de Deus. Padre Vantuiu, você é um lindo presente de Deus. Agora, com as mãos abertas, acolhendo nas mãos e no coração, a bênção. Por intercessão de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Que a paz, a alegria, a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre vós e permaneça sempre. Nossos familiares e permaneça sempre. Amém. E de em paz, fiquemos na paz de Aparecida. Tenhamos daqui a pouco o almoço, bom almoço, um bom descanso. E de em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Todo o nosso carinho e nossa expressão de gratidão nas palmas. Viva a Senhora Aparecida. Palmas para Jesus Cristo. Palmas para os devotos. Após o cântico final, a bênção das lembranças. Virgem Mãe tão poderosa Aparecida do Brasil Palmas para a Senhora Aparecida do Brasil